Olha, o Paraná também joga amanhã, só que é fora de casa, né? Contra o Oeste. Apesar do empate no último jogo, o técnico Matheus Costa gostou do que viu no último jogo. Vai repetir a escalação com o Thiago Rodrigues. Vamos ver lá, ó. Thiago Rodrigues, o Ciola, o Rodolfo, o Leandro Almeida, aí o Guilherme Santos, Fernando Neto, Luiz Otávio e Vitinho, Judivan, Bruno Rodrigues e... Jenison. Tá dormindo, né, Tê? É Z com Z, é com Z. Passou o Judivan e o Jenison, não tem que falar nada? Gente, não vi você, que é, eu não disse eu vi. E o Zozinho também? Zozinho, onde tá o Zozinho? Nossa, que isso, cara? Gente.